Encontrei a fonte que jorra desse rio És a fonte de água que corta o meu ser És a verdade, a vida, estrela que me guia És a ferida do meu coração, honrosa desse ano És a minha vida, minha força, meu amor És a beleza do meu paraíso, honrosa desse ano És a beleza do meu paraíso, honrosa desse ano És a minha vida, minha força, meu amor És a beleza do meu paraíso, honrosa desse ano És a beleza do meu paraíso, honrosa desse ano Música Música